Será que teremos algo nesse evento sobre Resident Evil 4 pra ver o novo trabalho de vocês? Bom, a especulação é que tem uma demo, né? Eu tenho as informações que depois eu compartilho. Ô, louco! Não posso dizer. Uma demo, cara. Mas a demo seria muito legal, né? É muito gostoso você pensar que você pode chegar em casa hoje, depois do trabalho, e jogar um Resident Evil 4 remake, sabe? Nem que seja pouquinho, né, uma demo, você joga um pouquinho de Resident Evil 4, já sacia aquela vontade. Exatamente. Porque tá longe, né, o lançamento. É final de março. Final de março. Mas não tá tão longe, não. É. É um mêsinho aí, né? É. O Bruno Nunes mandou o Dogeiro e falou, o Metal Gear Solid Collection chegando. Opa! Acho difícil. Esse aí... Sanko, meu, meu ovo. Isso aí, isso é uma referência. Sanko, meu, meu ovo. Isso é uma referência. De uma série de arc que a gente fez. A gente fez uma série que a gente tinha que pegar um dragão, tá? Um dragão dinossauro lá. Só que esse dragão dinossauro não dava pra você domar ele. Você tinha que roubar o ovo dele, botar na chocadeira e fazer. Aí ele nasce, olha pra você mamãe e aí você cria ele. Ah, tá. E aí é mó merda, porque você tem que ir lá no ninho dos bichos. São vários, são fortes. Você tem que roubar o ovo. Aí a gente conseguiu roubar o ovo. Aí a gente fez a chocadora e o Sam tava comigo. Aí eu falo, Sam, bota lá na chocadeira. De repente ele começa a rir sem parar, descontrolado. Fala assim o quê. Eu falo, o que que tá acontecendo? Cadê? Botou o ovo na chocadeira. Caralho, apertei o botão errado e comi o ovo. Não comeu. Ah, comeu? Comeu o ovo e acabou. Vou perder o ovo. Caralho, que vacilo. O Carlos Santana virou membro e falou aqui, salve, vamos de eventinho. Vambora, Carlos. O hotel virou membro pelos sete meses, que a gente hoje teremos anúncios do Infamous. Acho difícil, hein? Informação. Bruno Micali está chegando no Recinto. Opa, vambora. O Tereu W mandou cinco reais. Podia ter algum anúncio de mais exclusivo do Playstation para o PC. O Flogames tá bom demais, sucesso. Boa. Mas Tereu, não é impossível isso não, tá? Ó, Wolverine. Não, calma. Eu tô imaginando um jogo que já lançou. Já lançou pra PC, é. É, o Hero Pogo BR, do 1090, falou que achou do Playstation VR 2, tem futuro dessa vez? Cara, olha só, não sei, ainda tem muito pouco jogo, né? Eu tive uma experiência, mais ou menos, porque eu não gostei do Horizon Call of the Mountain e eu meio que passei mal no final do vídeo que eu tava gravando. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que vai ter, mas eu tive, como eu passei mal, me deu uma sensação horrível, eu tenho que dar outra chance, tá? Mas, em termos tecnológicos, ele é muito superior ao outro, sem dúvida. É, eu vi um review do Digital Foundry, eles falando tudo desse óculos e tal, e realmente ele é muito, assim, o máximo de tecnologia de VR que a gente tem é esse PSVR 2. É muito bom, ele tem um sistema muito legal que, quando você olha pra parada, ele renderiza aquela parada e o seu redor, onde o seu olho não pega, é, ele não renderiza. Pra renderizar melhor e o FPS ficar melhor naquela área. Entendi. Então, fica muito legal, é uma tecnologia muito legal. Legal. Ó, o Dexter Noy virou membro, o Lucas Tellich virou membro, David Patricio mandou 5x, boa noite, Cavaleiros, vamos pra mais um programa de qualidade, a espera do galante do Cross, em breve tá aí. O Rond Diniz virou membro, Alderick Soares mandou 5x, boa tarde, Dave Fenix, voltando do trabalho, acompanhando vocês, melhor canal de games, parabéns, obrigado, Alderick. Olha só quem tá aí, Matheus Meunec, chegou e já meteu 20 membros para o chat, muito obrigado, Matheus, o Santos mandou 5x, falou, estou nesse momento jogando o Santos The Force, deu uma travada geral na X, sim, mas já tá dando pra jogar, jogo também mais estável que o primeiro, eu vou testar com o Chega em Casa, porque quando saí de casa hoje, tinha dado problema lá e não dava pra comprar, nem comprar. O Matheus Rodrigues mandou 5x, mais uma live na presença dos homens maravilhosos, Fenix, quando o Alonsoca será convidado? Irmão, você acha que o Alonsoca já não foi convidado, meu camarada? Convidado ele já foi, né? Já foi convidado, inclusive, eu ameacei ele, tá? É? Eu cheguei e mandei uma mensagem pra ele e falei assim, olha só, Alonso, eu sei que você não sai de casa, né? Eu sei que você não sai de casa, mas se um dia você decidir sair, o primeiro podcast que você vai é no meu tá, se não, já sabe. Pelo amor de Deus. Aí ele mandou assim, não, pode ficar tranquilo, já é, velho, vambora. No mundo paralelo que isso rolou lá. Exatamente, tem algum multiverso que aconteceu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, o Dave, tem um cara aqui que ele comentou tanto no chat que o Champs Luke baniu ele, mas eu vou falar, o comentário dele é interessante, eu não vou falar o nome dele. Ninguém mandou fludar. É, ele fludou, eu não tenho nome. Mas ele falou, e o New Game Plus do God of War Ragnarok? Esse realmente não saiu, né? Pois é. Pode nem falar hoje dele, porque eu quero muito, porque eu zerei o jogo e eu não platinei o Ragnarok. Ah não, na real eu platinei. Passou? É, platinei. Mas eu queria jogar o New Game Plus, porque no outro, o God of War é muito legal o New Game Plus dele. É, o Levino Neto acabou de virar membro, muito obrigado, tá? Bom corte esse do Alan. A gente nunca tinha falado isso. É, a gente nunca falou do Alan, mas... Faz TikTok disso também, meu irmão, que eu acho que é a boa. Saiba o que a gente fala com o Alan. Ele fala e já foi convidado, mas a gente sabe o que é difícil. Mas não é simples. E é aquele negócio, galera, a gente nunca quer trazer uma pessoa aqui que não queira vir. Exato. Assim, só vai vir quando tiver afim. E aí, vamos lá.